E a Polícia Civil de Piancó já identificou um casal que transitava em uma moto na PB361 entre os municípios de Piancó e Olho d'Água e foi flagrado jogando gatos no meio da pista. Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra os animais caindo. Olha aí, a mulher que estava na garupa jogando uma sacola plástica onde eles estavam. Chocante demais. Depois que a sacola rasgou, a mulher percebeu os animais caindo e jogou a sacola onde estava uma gata e dois filhotes. Depois disso, o casal seguiu viagem normalmente. O casal é morador de Piancó, já foi interrogado e um inquérito policial instaurado. Eles serão indiciados por crime de maus tratos contra animais. E a pena prevista é de dois a cinco anos de prisão. Que crueldade, né? Parabéns à polícia pela rapidez aí nesse caso, viu?